Olá, eu sou Cristiane Correia, apresentadora da série Sonho Grande. Durante 12 semanas eu vou entrevistar empreendedores brasileiros que atuam em diversos ramos e que superaram muitos obstáculos até alcançarem o sucesso. Hoje eu vou conversar com uma empresária que tem uma história de vida sensacional. Ela chegou a trabalhar como cortadora de cana e empregada doméstica antes de abrir seu próprio negócio. Nossa convidada é a Cleusa Maria da Silva, fundadora da rede Sodier Doces, presente em 13 estados brasileiros. Cleusa, obrigada por estar presente aqui com a gente. Eu é que agradeço, é uma honra poder participar. Acho que a primeira coisa que a gente quer saber é isso, né? Quer dizer, como é que uma pessoa que foi boia fria e empregada doméstica se transformou em empresária? Conta pra gente um pouquinho da tua vida antes da Sodier. Bom, eu vim aí de uma família muito pobre, sou a terceira geração de boia fria, meus avós cortavam cana, minha mãe e eu também cortei cana, carpei cana, carpinei soja, eu trabalhava boia fria mesmo. Desde criança? Desde os 9 anos. Aquela que sai, que fala um boia fria porque prepara comida 4 horas da manhã e meio dia tá gelado, né? Então, desde os 9 anos, a gente, já minha mãe e meus pais com 10 filhos, eu era a terceira, precisava ajudar a criar o resto da criançada, então todo mundo ia trabalhar. Aos 12, meu pai faleceu, aí eu vim pra morar com meus avós materno, minha mãe com todas as crianças, eu era mais velha, com 12 pra 13 anos e lá a gente tomava o caminhão todos os dias de manhã e ficamos trabalhando. Até os 16 anos, eu fiquei trabalhando de boia fria. Aos 16 anos, meu tio chegou um dia na minha casa de São Paulo e queria ajudar minha mãe e perguntou se algum de nós queríamos vir pra São Paulo com ele. Até então você morava no interior? Bandeirantes, Paraná, numa cidade pequena, no Paraná. E meu tio queria trazer alguém pra São Paulo. Eu, de todos os 10 lá, eu fui a primeira, não sei porquê, que já saí correndo. Falei, não tio, eu quero ir sim. Aí minha mãe ficou um pouco assustada, mas eu vi ali a oportunidade de ter uma vida melhor e se parar de trabalhar de boia fria. Aquela vida era muito dura, é dura pra quem faz até hoje, mas naquela época era mais ainda. Então eu saí, meu tio foi embora, me deixou o endereço. No outro dia eu tomei um ônibus de manhã e vim parar em São Paulo. Tomei o maior perdido da história, nunca tinha visto, não conhecia essa cidade maravilhosa. E não sabia muito bem o que fazer, mas só com o dinheiro da passagem mesmo, eu ainda errei o ponto, não tinha dinheiro pra voltar, o motorista me trouxe de volta e eu desci. Mas eu cheguei no meu destino, que era a casa do meu tio. Eu acho que foi o meu primeiro grande desafio. Mas você já sabia que você iria trabalhar aqui como empregada doméstica? Não, você estava vindo no escuro. No escuro, eu estava vindo pra São Paulo pra arrumar alguma coisa pra trabalhar. E aí logo meu tio conseguiu um trabalho em Pinheiros, na casa de uma família muito rica, onde eu pousava no emprego. Na verdade eu passava 15 dias trabalhando, eu era arrumadeira, e de cada 15 dias eu tinha uma folga por semana que eu ia pra casa do meu tio. E o dinheiro que eu ganhava eu mandava pra minha mãe, que continua trabalhando em boia fria junto com meus irmãos. E todo o dinheiro que eu ganhava era um salário mínimo, que eu mandava pra casa dos meus pais, lá da minha mãe. E como é que os bolos entraram na história? Ah, os bolos entraram, mas já trabalhando de boia fria, eu comecei... Aliás, de boia fria não, desculpa, já de empregada doméstica, eu acho que a minha história começa a mudar exatamente quando eu percebi, que eu contei já algumas vezes essa história, que eu ficava em pé, do lado da mesa, pra servir meus patrões, que eles não colocavam água, a jarra ficava, o suco, eles tomavam e eu tinha que colocar. E ali eu comecei a me questionar por que eles não faziam isso e por que eu tinha que servir eles. E eu cheguei à conclusão que eu não poderia reclamar, porque ela me pagava pra fazer aquilo, mas eu estava muito insatisfeita. Então eu tinha que buscar algo melhor. Comecei a fazer supletivo, em São Paulo à noite, trabalhava de dia, estudava à noite, e resolvi voltar e procurar trabalhar numa empresa. Aí foi onde eu entrei numa empresa. Nessa empresa eu vejo a terceirização, o dono da empresa que eu vim trabalhar, era uma menor, faleceu, a esposa dele fazia bolo, e aí ela me ofereceu pra fazer bolo. Então a minha história começa bem nessa transição. Mas aí eu acho que eu li em algum lugar que você não tinha dinheiro nem pra comprar a batedeira, né? Ela teve que comprar e parcelar em 10 vezes pra você, porque você não tinha dinheiro nem pra isso. Não tinha nada, eu ganhava um pouquinho, mais de um salário mínimo, eu já estava com um filho separada, com milhões de mulheres que tem por aí, então eu tinha um filho pra criar, uma pensão muito pequena, eu tinha que se virar. Então aí ela falou pra mim, você não quer fazer meus bolos? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma batedeira. Aí a dona Rosa me comprou, apareceu segunda-feira com uma batedeira na mão, e falou, comece a fazer os bolos, e eu compro um bolo por mês de aniversário pro meu funcionário, era em 15 na empresa, e eu mando alguns clientes que eu tinha pra você. Aí eu passei dois anos trabalhando na empresa, durante o dia e longas madrugadas, e fazendo os bolos. Então era bem pertinho do trabalho, eu fazia bolo no ar do almoço, de manhã e à noite até... e à noite, uma hora da manhã. E você sabia fazer bolo, pelo menos, ou foi aprendendo na raça? Eu fui aprendendo na raça. Meu primeiro bolo foi logo de 35 quilos, exatamente com a dona Rosa. Eu acho que o destino, às vezes, ele vai te caminhando. Aliás, o destino está sempre presente na nossa vida, né? Você tem que saber colocar o destino na sua mão e encaminhar, né? Dona Rosa quebrou a perna, e ela chegou e me pediu um favor, se eu podia assar os bolos pra ela, porque ela não tinha condições, eu trabalhei o dia todo e fui pra casa dela, e eu assei meus primeiros bolos, né? Acei, montei, preparei recheio e fiz um bolo de 35 quilos. Ela sentada numa cadeira, me orientando. E na segunda-feira, ela chegou e falou pra mim, você é uma pessoa abençoada, você fez um dia o que eu levei 10 anos pra fazer. Eu fiz o bolo exatamente como ela faria, tipo, eu me desci igual, coloquei o recheio certinho, montei bem bonitinho, e todo mundo comeu o bolo, imaginando como se fosse ela mesma que tivesse feito o bolo e ela não tinha sequer colocado a mão no bolo. Mas você teve uma boa orientadora, né? Com certeza, eu sou uma pessoa muito abençoada que apareceu na minha vida e que foi a primeira pessoa que me mostrou um caminho que eu não conhecia. Agora, se você trabalhava durante o dia e depois, à noite, ia fazer bolo, você já tinha um filho pequeno, que hora você via seu filho? Meu filho, durante o dia, ele ficava na escola com minha irmã e às noites de madrugada, eu via porque ele vinha pra minha casa e ele ficava sentado na mesa por muitas e muitas vezes. meu filho dormiu debruçado na mesa até a hora que eu ia pra cama, ele ia comigo. Então, ele ficava ali, deitado, sentado na mesa, dormindo debruçado na mesa junto comigo enquanto eu trabalhava. E dos bolos da dona Rosa, como é que surgiu a loja? Porque é uma lojinha pequena, 20 metros quadrados, em salto, mas de onde saiu o dinheiro pra fazer isso e como é que começou? Eu passei dois anos trabalhando com a dona Rosa e fazendo alguns bolos, algumas encomendas que apareciam, eu ia fazendo. Depois de dois anos, eu tava muito cansada já dessa dupla jornada, eu resolvi abrir a minha primeira empresa. Meu irmão tava saindo de uma empresa com uma rescisão pequena, aí eu também pedi, ela ficou um pouco brava porque ela não queria que eu saísse da empresa, mas ela acabou me mandando embora, fazendo um acerto. E com a minha rescisão e do meu irmão, eu montei minha primeira empresa em 20 metros quadrados. Uma vitrininha pequenininha e duas mesinhas de um bar e eu montava o bolo em cima do freezer. E não tinha funcionário nenhum? Não, era eu mesma. Eu levantava bem cedo, assava o bolo na minha casa, porque em 20 metros quadrados eu não tinha como assar os bolos. Não tinha carro, eu levava, eram uns três ou quatro quarteirões da minha casa, era um bairro, eu levava os bolos no braço mesmo, as massas, lá eu preparava o recheio, montava os bolos, eu ia bem cedinho, quando era nove, dez horas, os bolos já estavam prontos, aí eu mesma vendia os bolos. E limpava a loja, fazia tudo, né? Absolutamente tudo, tudo, tudo. É, porque às vezes as pessoas acham que a vida de empreendedor é fácil, mas não tem nada de fácil, né? Eu acho que para você, nesse país, ser um empreendedor de sucesso, você tem que primeiro ter foco e ter certeza que você precisa trabalhar. E eu sempre brinco que engana-se quem pensa que empreendedor, ser dono do próprio negócio trabalha menos, você trabalha pelo menos três vezes a mais e por alguns anos você ganha três vezes a menos. Então é muito, precisa ter foco e determinação. Em algum lugar eu vi você falando uma frase que eu gostei bastante que é a coragem, ela vem da necessidade. Foi por isso que você deu a cara para bater, né? Com certeza. Eu acho que a maior, eu, por exemplo, o que me fez vencer, além de determinação, foi coragem, mas eu tinha duas pessoas que precisavam muito de mim e um grande espelho. Eu tinha um filho que eu não queria que ele fosse a quarta geração de boia fria como eu tinha sido. Eu queria que minha mãe parasse de ser boia fria, porque ver minha mãe com o rosto sujo de carvão todos os dias à tarde não tinha nada que me fizesse, que doía em mim, ver minha mãe só levantando quatro horas da manhã, chegando seis ou sete horas da noite com o rosto sujo de carvão. Então, eu tinha que buscar um meio para tirar aquilo. Então, foi a necessidade mesmo que me transformou na empreendedora que eu sou, graças a Deus. E aí, dessa lojinha de 20 metros quadrados, como é que começou a virar uma rede? Porque a expansão mesmo veio quando começaram as franquias, né? Sim, eu fiquei dez anos, eu falo que por cinco anos eu trabalhei praticamente sem ter salário. Eu mal sobrevivia e minha mãe ainda me sustentava porque continuava trabalhando lá de Boia Fria, me ajudava na minha casa. E depois já de dez anos que eu estava lá, eu tinha um cliente de São Paulo que ia comprar bolo e adorava o bolo, que era o coberto da Vila Guilherme. E ele sempre falava, por que você não leva essa loja para São Paulo? Eu falei, mas como? Ah, leva como franquia. Eu nunca tinha nem sequer ouvido falar na palavra franquia. Aí ele ficou quase um ano tentando me convencer, um dia eu levantei de manhã, tomei o ônibus e vim para São Paulo. Fui direto na Paulista, sozinha, peguei o endereço, fiz um curso na ABF de um dia, comprei lá vários livros que falassem sobre franquia, de franquia de A a Z como várias outras. Liguei para ele uma semana depois e falei, pode vir aqui que eu vou vender minha primeira loja, minha primeira franquia vai ser vendida para você. E ele comprou e em menos de dois anos eu tinha mais de 50 lojas. Nossa, mas aí é um crescimento que eu fico pensando o seguinte, que é um crescimento desse tão rápido, se não dá um medinho também, porque você sai de uma loja para 50 em dois anos. Dá muito medo, mas ao mesmo tempo eu sempre falo com essa pessoa que eu não sou uma pessoa de deixar com medo, eu acho medo uma das coisas mais importantes na vida das pessoas, mas ele pode ser a pior coisa se você se entregar ao medo. Então o medo é bom porque ele te limita um pouco, mas ele também te faz um desafio para você vencer esse medo. lógico que eu passei muitas noites sem dormir, porque eu tinha medo, um dos maiores medos que eu tinha era que as pessoas perdessem investindo na minha empresa, na minha marca. Eu tinha medo que alguém que vendia uma casa para montar uma loja, por algum motivo isso não desse certo e ela perdesse a casa que ela tinha. Porque eu sabia que meu maior sonho era ter uma casa e alguém que tinha uma casa estava vendendo aquela única casa para montar uma loja. Então eu precisei levar alguns anos para tirar essa culpa das minhas costas e descobri que eu tinha que sofrer só pelos meus, pelas minhas situações e não pela dos outros. Quando eu consegui tirar esse peso, aí eu de fato profissionalizei a empresa e comecei a viver um pouco melhor. Escuta, e até quando que a sua mãe trabalhou como boia fria? A minha mãe trabalhou até uns oito anos depois que eu já estava com a loja. Sim, bastante. Muito. Eu passei ali oito anos ainda buscando um caminho para que ela saísse. Escuta, e nesses oito anos que você estava lá trabalhando arduamente e a coisa não decolava, né? Não deu vontade de desistir? Não. Em momento algum, eu assim como eu não sonhei que eu chegaria onde eu cheguei, eu também nunca imaginei que eu fosse ficar lá com a minha lojinha de 20 metros. Eu sabia de alguma forma que pelo menos para sustentar meu filho de uma forma melhor e a minha mãe sair daquela situação, eu conseguiria isso. Eu não sabia como, mas eu sabia que trabalhando e acreditando eu ia conseguir. Até porque depois de cinco anos eu já estava com quatro lojas, já tinha ali um começo que estava começando a mostrar para mim algum norte ali. Entendi. Conta para a gente um pouquinho de onde veio o nome, porque o primeiro nome que você batizou a empresa deu problema, né? Você teve que mudar. Na verdade, o primeiro nome que eu tive ideia foi tentação, mas minha mãe é evangélica, achou, não entendeu tentação da forma bacana como a gente avalia o nome. Aí ela falou, tentação não é legal, não sei o que, eu falei, tá bom, mãe. Aí eu pensei em sensações, porque é uma sensação gostosa de comer o bolo, as pessoas falavam, já comentavam muito do bolo, eu falei, vamos, sensação. E muito por acaso, um dia chegou um homem com uma pastinha lá na minha lojinha de 20 metros quadrados e perguntou para mim, você não quer registrar a sua marca? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Ele falou, mas eu parcelo para você. Eu assisti a lembrança de ser homem até hoje, não sei nem o nome dele, mas eu não entendia por que registrar a marca, mas ele falou, mas eu parcelo. Eu falei, tá bom, então registre. Foi lá, registrou a marca e leva alguns anos para a marca passar por todo um processo que tem aí do NPE e de repente eu descobri que uma empresa estava indiferindo na minha marca. Aí falaram que era uma empresa, uma empresa internacional de fora e eu fiquei imaginando o que é uma empresa de fora que quer ver com a minha marca, não tem nada a ver, não dei muita importância não. Eu já estava com 74 lojas quando um dia eu resolvi avaliar o assunto mais a sério e descobri que a tal empresa era a Nestlé. Aí eu teve um choque. Falei, meu Deus. Brigar com uma multinacional desse tamanho ia ser difícil. eu não vou. Eu falei que você nunca deve entrar numa briga quando você não tem chance nem de empatar, né? Então, fui buscar caminhos, a gente, nessa época não era parceira ainda, passei quatro meses guardando um segredo, eu, meu filho, um advogado e a moça de expansão. E a gente passou quatro meses a buscar nome porque o logotipo passou. A gente tinha que buscar um nome que ficasse dentro do logotipo e eu já estava assim, muito desgastada. Meu filho começou a falar, mãe, não vai dar certo. Eu sabia que ia dar certo. Eu tenho muita fé nas coisas que eu acredito. Falei, a gente vai vencer. e de repente um dia eu entrei no escritório e a minha gerente de expansão estava escrito num guardanapo Sodier Doces. Aí ela falou pra mim, esse nome não significa nada pra você? Eu falei, não. Ela falou assim, fiquei uns minutos com aquele papelzinho na mão. De repente, ela falou assim, eu falei, fala logo, eu estou muito cansada, eu não consigo mais raciocinar, né? Ela falou assim, aí está o nome dos seus dois filhos, aí está o nome da sua empresa. Que o nome dos seus filhos é? Sofia e Diego. É So de Sofia, Diê de Diego, So de E. Aí eu saí com aquele nome, corremos pra ver se estava tudo bacana pra registrar, o nome passou, eu saí chorando com aquele papel na mão porque de fato eu estava muito cansada já de buscar uma alternativa e o nome ficou lindo, veio assim, fechando, porque foi uma empresa que começou pra minha família, é de família e fechando com o nome da minha família, das duas pessoas mais importantes da minha vida, que é meus dois filhos. Então é uma graça de Deus. Já que você tocou no assunto de família, a tua empresa é familiar, teu filho trabalha com você, tem vários outros parentes que trabalham com você. No Brasil, a esmagadora maioria das empresas é formada por famílias, que estão ali trabalhando juntas. E a gente sabe que nem sempre é fácil, que às vezes o expediente não acaba na sexta-feira, avança pro almoço de domingo, que na festa de Natal tem um pega, enfim, é uma situação diferente de quando é tudo profissionalizado. eu queria saber como que acontece na tua empresa e que cuidados você toma para as questões familiares não interferirem muito no trabalho e vice-versa. Eu falo, eu sempre brinco que família é uma das coisas mais importantes da nossa vida e é mesmo, mas família também causa, né? Família causa e causa bastante. Eu tenho lá minhas divergências com a minha família, nós somos muito unidos e eu tenho minha família muito próxima e eu sonhei em trazer minha família muito próxima e eu queria que eles tivessem uma vida melhor e conseguir isso, mas eu tenho sim situações bem delicadas que uma das piores situações é quando a família não aceita que uma empresa precisa profissionalizar quando ela cresce e eu consegui isso com a minha empresa, mas às vezes a família não entende, não entende quando eu estou falando com eles, eu não estou falando como pessoa física e sim jurídica porque é necessário, porque uma empresa para crescer tem que ter base e base é profissionalização, mas conscientizar a família desse momento da empresa, dessa transição é um problema, é bem difícil. Só para a gente contextualizar aqui, a Sodier fatura agora 230 milhões de reais por ano, está muito longe de ser aquele negocinho pequenininho de 20 metros quadrados, então assim, provavelmente o que te trouxe até determinado ponto não é o que vai fazer você crescer, as coisas mudam, elas têm que mudar. Mudam todos os dias e você tem que acompanhar essas mudanças e você tem que ter atitude e às vezes é necessário você ter atitude diante da sua família e isso causa um desgaste e desgaste não é bom para ninguém, mas eu sou uma pessoa que eu sempre brinco que depois dos meus filhos e minha mãe a minha empresa é sagrada, tem muitas famílias que dependem dela e tem que ter atitude quando você tem uma empresa que ela é familiar e ao mesmo tempo ela é profissional e você separar essas duas coisas você precisa ter atitude e eu graças a Deus eu consigo ter atitude na hora que é preciso chegar na família e falar, olha, até aqui eu sempre eu acho muito importante que a família ela tem que estar da porta para fora de uma empresa da porta para dentro ela tem que funcionar como uma empresa e a família lá dentro se ela não pode entrar dentro da empresa como família se não não é um profissional e aí não caminha. Nesses 20 anos já de história da Sodiê qual foi o maior aprendizado que você teve ou a maior dificuldade? Imagino que a questão do nome tenha sido bastante difícil o negócio deve ter te tirado o sono esses quatro meses mas qual foi o principal aprendizado aí nessas duas décadas? Eu acho que o principal aprendizado é que a gente precisa ter determinação para vencer é que a falta de dinheiro nem sempre é a pior coisa que tem em uma empresa porque às vezes quando falta dinheiro mas você tem coragem para trabalhar e administrar bem eu tive dificuldade porque como eu não tinha faculdade de administração eu não entendia nada eu aprendi muito no dia a dia mas eu sou uma pessoa que eu leio muito que eu costumo ouvir e eu fui aprendendo nessas duas décadas mas falta de dinheiro é difícil administrar a família é eu acho que foi o meu grande desafio a troca de marca foi momentos muito difícil eu tive alguns momentos aí complicados mas que me trouxe crescimento Agora tem uma história aí da tua aproximação com a Ana Maria Braga que hoje é a garota propaganda da Sodier conta um pouquinho para a gente como é que nasceu isso parece que você era meio obcecada em conhecer a Ana Maria Sim, a Ana Maria era e é um grande exemplo para tanta gente e para mim era também eu tinha muita vontade de conhecê-la eu tinha obsessão mesmo por conhecê-la por estar mais próximo e um dia eu acabei conhecendo uma pessoa que era próxima a ela e contei minha história para essa pessoa ela pediu para que eu escrevesse uma cartinha e eu escrevi durante uma madrugada e levou a cartinha três dias depois ela tinha me chamado para ir para o programa que foi lindo e lá a gente acabou se conhecendo ela gostou muito da minha história e aí eu pensei se um dia assim que eu tiver a oportunidade de ter alguém para divulgar a minha marca com certeza seria ela e a gente foi arrumando aí uma grana assim que deu certo eu fui lá falei com ela e ela acabou sendo hoje a nossa garota propaganda e de vez em quando eu participo de algumas coisas muito próximas e ela é um amor de pessoa graças a Deus escuta e como é que essa crise que o Brasil está vivendo está afetando o negócio de vocês a crise ela é complicada mas eu acho que para quem trabalha a crise fica um pouco mais distante eu ando trabalhando muito durante essa crise eu acho que a crise afetou um pouco a expansão mas não o negócio no dia a dia porque para mim eu acho que foi bom porque a crise a crise nos ensina a ser melhor a administrar melhor a gerenciar seu negócio alguns franqueados que estavam meio já viajando meio longe da empresa voltaram e nessa volta a empresa cresceu visivelmente nós crescemos na crise e eu particularmente eu acho que a gente aprende e esse país vai mostrar que quem acreditar no trabalho vai sair mais forte e melhor é lamentável a gente está vivendo aí mas eu quando comecei 20 anos atrás o país também estava vivendo uma situação muito difícil e hoje infelizmente novamente mas precisa ter base precisa trabalhar eu acredito muito mais em trabalho do que em crise senão que a gente não esteja vivendo aí muitas dificuldades agora quer dizer mesmo no meio da crise vocês abriram uma operação nova que é a história dos salgadinhos até hoje era só bolo e há poucos meses vocês abriram a história dos salgadinhos teve um investimento em fábrica e tudo mais conta um pouco para a gente de onde veio o dinheiro qual é o objetivo de vocês com isso nós investimos mais de 4 milhões numa fábrica descobrimos que o BNDES que era para ajudar e está aí todo mundo fala que vai ajudar os empreendedores a gerar emprego mas na prática isso não funciona não deve servir para quem não precisa não para quem precisa nós infelizmente não tivemos a ajuda do BNDES mas o projeto estava pronto não podia parar então nós fomos parcelar direto com as empresas e resolvemos tocar esse projeto então o nosso dia salgado completa em 90 dias dia 2 está sendo um sucesso o salgado dentro das lojas veio para ajudar as lojas a ficarem mais completas a ser padrão todo mundo chegar a encontrar o mesmo produto me levou novamente a trabalhar 12 horas por dia mas sem problema eu adoro trabalhar então não tenho nenhuma dificuldade às vezes as pessoas pensam que está tudo bem que você pode ficar lá tranquila não eu voltei novamente a base aí é uma indústria agora né mas a gente montou uma indústria e está fazendo um salgadinho artesanal manualmente as pessoas vai lá e faz eu eliminei máquinas para gerar emprego e para trazer um produto de qualidade para dentro das nossas lojas e é mais um desafio eu adoro desafio então está sendo muito bacana você estava me contando que você está chegando na fábrica 7 horas da manhã saindo 10 horas da noite que você sai da sua casa na segunda-feira vai voltar depois de 15 dias exatamente deixo minha filha às vezes é uma parte difícil né deixar minha filha ver ela cada 15 dias mas é um orgulho imenso ver uma empresa que está crescendo é do meu filho é um projeto para o meu filho ele está muito feliz e ver meu filho seguindo meus passos assumindo essa empresa trabalhando lá dentro só me traz orgulho e é isso aí trabalho das 7 às vezes até as 10 que conselho você dá para quem vai montar um negócio depois de tanta experiência eu acho que o melhor conselho é sempre ir encarando a realidade engana-se que pensa que vai montar um negócio e dali 6 meses vai poder estar comprando um carro zero vai estar podendo tirar o dinheiro do caixa ali do dia a dia e tentar ter uma vida melhor esse é um dos maiores erros e é o que mais leva as pessoas ao fracasso então é saber que empreender é empreender a longo tempo é trabalhar e saber que a crise vai passar que as coisas vão melhorar que você tem que abrir mão de muita coisa mas se você tiver foco tiver determinação e tiver amor ao trabalho que você está fazendo eu não tenho a menor dúvida que é possível vencer sim eu acho que a gente tem que parar de reclamar um pouco nesse país acreditar em nós mesmos parar de achar que os outros tem que fazer a nossa vida melhor quem pode fazer a nossa vida melhor somos nós mesmos e passando por grandes dificuldades que daí a coisa caminha e lá na frente você pode olhar para trás e falar eu venci vencer trabalhando não tem preço quando você fala de abrir mão de algumas coisas você pensa na tua vida mesmo do que você acha que você abriu mão que foi o mais difícil de abrir mão eu abri mão de muita coisa eu passei 5 anos por exemplo sem férias quando eu comecei 5 anos trabalhando todos os domingos sem ficar um único dia dentro da minha casa abrindo mão de estar próximo do meu filho na época que era pequeno ou abri mão de estar com a minha filha agora por um projeto mas são eu acho que assim a vida é assim mesmo as coisas que é fácil demais não te dá grande satisfação eu acho quanto maior a dificuldade mais grande é o desafio melhor fica a vitória fica mais saborosa quando você vence tem alguma coisa que você aprendeu no seu tempo assim como boia fria ou empregada que é uma lição que você carrega até hoje uma lição de quando eu era boia fria ou empregada eu aprendi muito eu aprendi que a vida pode ser boa com pouco ou com muito que a dificuldade pode estar na nossa própria limitação eu aprendi que eu vejo as pessoas muito conformada com a vida por exemplo a minha própria família para eles ser boia fria estava bom e eu vejo muita gente hoje assim pessoas que se conformam com aquela vida que ela leva e às vezes está tão próximo dela uma vida melhor e ela prefere ficar ali reclamando então a lição que eu aprendi é que a nossa vida pode ser melhor se a gente quiser que ela seja e a minha só é melhor porque eu sempre quis uma vida melhor para mim mas eu não queria uma vida melhor que alguém viesse e me desse alguma coisa eu queria que a minha vida fosse melhor porque eu tinha que buscar isso eu fico assim eu tenho fico triste quando as pessoas têm oportunidade e elas não buscam essa oportunidade a gente tem que crescer a gente precisa ser melhor menos chororô e mais ação né com certeza absoluta escuta você ainda se arrisca ir para a cozinha criar novos sabores de bolo ou passou essa fase não eu adoro eu adoro fazer bolo eu adoro criar eu não tenho muito tempo mas de vez em quando eu vou lá e faço algumas coisas e eu gosto muito fazer bolo é uma grande terapia agora fazer salgada é uma terapia diferente mas eu gosto acho que faz parte e para a gente finalizar aqui qual é o teu sonho grande? nossa eu acho que passar um bom tempo na praia olhando o mar sem muita preocupação então Cleusa queria te agradecer demais pela entrevista foi ótimo obrigada obrigada por vocês terem acompanhado a gente aqui e na semana que vem na próxima segunda 15 horas estamos aqui de novo com um sonho grande tá bom? até a semana que vem Música